Música Todos os Wings, reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o John Jedi e o cenário tá um pouco diferente porque a semana tá uma correria. Finalmente entramos na semana de Ascensão Skywalker. Já estão rolando aí várias impressões sobre o filme de uma galera que já assistiu na Premiere Mundial que teve em Los Angeles com o elenco. Mas eu não poderia deixar de lançar esse vídeo que eu já tava planejando há um tempinho com participação de alguns amigos e amigas muito especiais. Agora você vai conferir algumas das principais teorias deles e também que estão rolando na internet sobre a Ascensão Skywalker em preparação para a estreia do filme. Talvez no final do vídeo eu lance uma teoria minha, não sei, estou pensando, porque eu não gosto muito de teorizar, eu prefiro chegar lá com as expectativas medianas pra não ser negativamente surpreendido e também pra tê-las superadas. Mas quem sabe eu fale alguma coisa no final. Acompanhe o vídeo, assista, tá muito legal, muita teoria bacana e eu sei que vai ser um conteúdo muito divertido pra vocês. Vamos lá? Minha teoria pro episódio 9 é de que comece o filme com o J.J. Abrams falando que o filme anterior foi um sonho. Que a gente pode esquecer tudo e aí agora sim a gente emenda o Despertar da Força com o episódio 9. Claro, eu tô brincando, não espero que isso realmente aconteça, mas eu confesso que eu não tenho nenhuma ideia do que vai, e não faço nenhuma projeção do que eu quero que aconteça, porque o que eu quero mesmo é sentar lá e me divertir e eu tô levando fé no J.J. Abrams, porque o J.J. Abrams me divertiu muito no Despertar da Força, tô empolgado com a volta dele pra fechar a tampa da franquia. Então, o que quer que seja, será. E que a força esteja conosco. Tá bom. A teoria é muito simples. Tá bom. Você tem que falar agora a teoria que você pensou do episódio 9. Aquela que você me contou, que você disse que ia ficar legal e tal, eu acho que vai ficar muito bacana lá pro canal. Tá bom. Aí, peraí que eu tô nervoso. Quer me arrumar? Oi, pessoal. Eu sou o Falun, parceiro em detalhe, e também do Holocast. E vim aqui dar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer no episódio 9, a ascensão Skywalker. Eu acho que tudo está encaminhando pro final da saga Skywalker, como já foi muito anunciado. Então, a gente vai ter tudo muito grande. A gente vai ter a guerra de todas as guerras, a gente vai ter o bem contra o mal decisivo. Então, eu acho que você pode, sim, se preparar pra ver muita coisa lá do universo expandido. O pessoal de Rebels deve dar um pitaco. O Ahsoka Tano deve dar um pitaco. Talvez alguém de Clone Wars. O pessoal dos livros, das HQs. Eu tô muito esperançoso de que eles vão dar um espaço pra todo mundo, pra eles poderem concluir essa saga com chave de ouro. Eu acredito que a Rey vá, sim, vencer Kylo Ren. Vá, sim, vencer o Imperador. Pra ela poder trazer um pouco de equilíbrio pra essa galáxia aí. Porque, desde que o Império caiu, a gente não tem tido nenhum pouquinho de paz, bem dizer. A Nova República se mostrou tão fraca quanto a Antiga República. E a gente só viu coisas ruins acontecerem, até mesmo pro Luke. Luke que vai tá aí como fantasminha da força. E eu tô querendo ver muitos fantasmas. Quero ver Obi-Wan, Qui-Gon Jinn e Yoda. Assim como, quem sabe, fantasmas do lado negro. Darth Vader, Darth Bane, o Mal, Heaven, Malak. Dá pra sonhar, não dá? E também a figura do Imperador vai ser uma coisa assim que vai trazer um conflito. Mas eu ainda acho que Kylo Ren não se consegue a redenção. E que a Rey vai sair vencedora de tudo. Vamos ver aí o que vai acontecer no episódio 9. Mas eu acho que a Rey vai trazer a paz pra galáxia através da sabrada na cabeça do Kylo Ren. E aí, o que vocês querem ver? Fala aí um pouquinho pra nós. Um abraço e que a força esteja com vocês. Minha teoria pro filme 9, João. É... O... Fala galera do Diário Rebelde, aqui é o Afonso 3D. Eu tenho aqui uma teoria muito louca sobre o episódio 9. Essa teoria começa no Rebels, cara. Porque o final de Rebels termina logo depois que a Estrela da Morte explode, né? Assim, na verdade não o final do desenho. Mas a parte final, os minutinhos finais falam sobre essa coisa, dessa vitória dos rebeldes. E aí, rola uma reflexão lá da Sabine sobre qual o papel dela. Oh meu Deus, o que o Ezra quis dizer com... Oh, conto com você. E aí, de repente aparece a Soca, bum, elas tem uma conversa e a Sabine se toca que, na verdade, o Ezra contava com ela pra ela achar ele. E aí ela, psst, vai, pega a sua nave e assim termina Rebels. Minha teoria. Ela acha o Ezra. Ele tá lá naquele asteroide lá loucão lá das baleias voadoras. Eles têm um amor, eles assumem o amor deles. Vivem felizes lá, contentes lá. E acabam tendo uma filhinha. Essa filhinha é a Rey. É, pois é. E aí eles, sei lá, a Primeira Ordem acaba achando eles, porque eles continuam sendo fugitivos, porque tem lá a treta da Primeira Ordem. Enfim, aí eles são declarados fugitivos de novo. E aí, tipo, eles acabam indo pra Jakku, onde um deles é morto. Sacou? E aí, o que sobrou, é... O que sobrou resolve dar a Rey lá pra proteger ela e se esconder de alguma forma pra tentar se recuperar. E aí, eu acho que no episódio 9 a gente não só vai ver isso, como a gente também vai ver ou a Sabine ou o Ezra, o aparecimento deles. É... Bom, enfim, é uma maluquice do cacete, mas eu gosto muito dessa teoria. E se isso acontecer, eu vou chorar igual um bebê. Valeu, espero que vocês tenham gostado dessa teoria doida aí. Um abraço pra vocês! Eu acho que os trailers vêm dando evidências claras, e lógico, os últimos filmes também, de que, na verdade, a força, acho que comecei no meio já, né, da teoria. Foi. Quer situar? Você quer que eu comece como, assim, tipo, falando... Oi, eu sou a Ana, do Jedi Center. Oi, eu sou o Theo, do Sociedade Jedi e também do Conselho Jedi São Paulo. E também do Conselho Jedi São Paulo. A gente tá aqui no encontro do Conselho Jedi São Paulo. Muito bem, e é aqui que a gente vai falar pra vocês teorias e o que a gente acha que vai acontecer no episódio 9, a Ascensão Skywalker. Como é com você, Theo? Ai, meu Deus. Eu posso dizer o que eu quero que não aconteça no episódio 9, que é Halo. Halo, não aconteça no episódio 9. Olha, eu também não gostaria que mexessem muito nos pais da Rey, ou na ascendência dela, que eu acho muito legal. Ela ser filha de ninguém, eu acho que é uma mensagem muito legal que o episódio 8 passa, de que você não precisa ser nenhum herdeiro de ninguém importante pra você ser... ou um Skywalker escuro, oxi só. Tá certo que a saga Star Wars é a história da família Skywalker? É, e esse é o filme, é a Ascensão Skywalker, então é meio complicado. O que eu gostaria muito que acontecesse é o fantasma do Anakin aparecesse, porque o Anakin, sabe, é que essa logia original era a história do Anakin, né? Então, seria muito importante ele aparecer. Eu acho que não vai ter retenção de Ben Solo e do Kylo Ren. Eu acho, no meu coração, que não vai ter, porque eu acho que ele não vai se dar por vencido. Ele não vai deixar o orgulho dele de lado e aceitar que ele tem um grande papel na saga pro lado luminoso da força. Então, eu acho que esse episódio vai ser realmente a luta entre o bem e o mal, sendo que o mal vai estar do lado do Kylo. Eu acho isso e eu também não quero que aconteça o reino. A luta entre o bem e o mal já aconteceu no episódio 1. Do Ben Kenobi com o Darth Maul. Ok, então essas são as nossas teorias. E o que a gente espera do episódio 9. Tchau, e que a força esteja com vocês. Amor, não. Minha teoria pro filme 9. O filme 9 vai mostrar que a força é uma possibilidade pra qualquer serviço, ser vivo da galáxia. Todo mundo consegue dominar, controlar e utilizar a força. Ela está presente e ela pode ser usada por todos. Acho que o filme 9 vai mostrar que não são os jedis que têm a força, e sim você que está aí em casa assistindo. Tem o poder sobre a força. É meio que tipo, agora que vai acabar o filme, vamos distribuir esse poder entre todas as pessoas que assistiram esse filme e todo mundo acreditar que tem a força que pode mudar o mundo e Disney, entendeu? Tem esse fator muito grande que eu acho que colabora pra isso, e também toda a construção sobre a desmistificação do Jedi, né? E sobre a distribuição do poder. Eu acho que os filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6 mostram justamente a questão do poder e da corrupção pelo poder, né? Então, quando o poder grande fica na mão de poucos, algum desses poucos acabam se corrompendo. Isso é inevitável e é um ciclo que se repetiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessa vez o erro não se repetirá. É a sessão Skywalker porque o Skywalker vai ter a sabedoria de entender que a força está presente e pode ser utilizada por todos. E ninguém melhor do que uma filha de ninguém pra dominar essa força e mostrar pra todo mundo olha como a força pode ser dominada por todo mundo. Eu acho que o filme 9 vai trazer essa teoria e a gente tem evidências em trailers, tem evidências na forma que o Skywalker ensina a Rey como dominar a força, acredito que a gente tem evidências na cena final do filme 8, quando a criancinha, um escravo, né? Pega a vassoura simplesmente com a força. Vejo isso no discurso, vejo isso no momento que o mundo vive, a necessidade da mensagem da Disney passar numa mensagem de distribuição de poder. Lógico que é a Disney, tem um fator muito forte de cima disso, então o final tem que ser inspirador de alguma forma, é o tom de voz deles. E é isso, acho que eu falei um monte de coisa aí, será que dá pra fazer um bico lá? Dá, dá, dá. Código, eu achei que tá ótimo. Certo? Certo. Tá bom então, obrigado. Eu que agradeço, obrigado eu. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, inscreva-se no Diário Rebelde e, claro, ative o sininho Jedi pra receber as notificações da força. Agora, vamos lá. Tudo bem. Uma teoria do episódio 9. Eu acho que no episódio 9, o que vai acontecer é que... Não, 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 não